O vídeo que você vai rever hoje é o vídeo da biografia do Slipknot. Mesmo esse vídeo sendo bem recente, é o Slipknot, né? Então vocês vão rever de qualquer jeito. Cinco minutos de hora. Bora lá! O vídeo de hoje é aquele que eu, como Maggot, estou esperando há muito tempo. Aquele que você, Maggot, também está esperando. E todos os Maggots do Brasil estavam esperando por esse vídeo. A biografia do Slipknot. E pra você que não sabe o que significa Maggot, vou te explicar. Maggot é o apelido carinhoso que o Slipknot dá para os seus fãs. Agora, se você quer saber o significado mesmo da palavra, fique ligado que daqui a pouco eu vou te falar. Então, bora conferir a história dessa mega banda e as altas performances que eu fiz. Bora lá! Em 1995, no estado de Iowa, surgiu a banda The Pails One. Depois de fazerem algumas apresentações, eles decidiram mudar o nome da banda para Slipknot por causa do álbum demo Mate, Feed, Kill, Repeat. Após pensarem um pouco sobre o futuro da banda, eles decidiram que eles queriam um vocal um pouco mais pesado. Então, eles chamaram o Corey Taylor para ser o vocalista principal. E o ex-vocalista principal foi para a percussão. Mas depois ele acabou saindo da banda. Em 1999, já com uma gravadora, eles lançaram o álbum de estreia Slipknot com a seguinte formação. Esse álbum foi um sucesso e é considerado um dos melhores álbuns de metal de todos os tempos. Depois, em 2001, eles lançaram o segundo álbum, o Iowa, que também fez muito sucesso como o primeiro. Já em 2002, começaram a sair alguns sumores de que a banda podia acabar por conta de projetos paralelos de cada um. Porém, esses sumores foram quebrados em 2004, quando eles lançaram o terceiro álbum, Volume 3, The Sublime No Verses. Em 2008, eles lançaram o quarto álbum, Well, Hope is Gone. E em 2010, foi quando a tragédia aconteceu. Infelizmente, o baixista Paul Gray faleceu. E depois, ele foi substituído pelo Alessandro. Em 2013, o Slipknot, eles anunciaram a saída do Joey Jordson, que depois foi substituído pelo Jay. Agora, tava esperando pra saber o que significa maggot? É verme. A palavra maggot significa verme. Verme? Achou que a banda de metal ia dar um nome ursinhos fofinhos pros fãs? Não, é verme. Em 2014, eles lançaram o álbum, The Grace Chapter, que foi em homenagem à morte do Paul Gray. Em 2018, eles lançaram o single, A Walt's Life. E já no começo de 2019, o Chris Fett saiu da banda e foi substituído pelo Tortilla Guy, o Michael. Em agosto do mesmo ano, 2019, eles lançaram o incrível We Are Not Your Kind, que remete um pouco aos primeiros álbuns e recebeu muitos elogios por ter uma vibe um pouco mais agressiva e também receberam muitas críticas por ser um álbum um pouco mais melódico. Agora eu vou te contar um dos segredos de porquê essa banda fez tanto sucesso. Além da enorme capacidade musical que os hipnotes têm, eles têm todas as máscaras, os figurinos e os enormes shows que eles fazem, que acabou chamando muita atenção do público, inclusive os jovens. Acho que é por isso que eu curto tanto essa banda. E aí? Curtiu essa biografia? Os caras mandam demais! Deixe nos comentários qual o seu álbum favorito e sua música favorita dessa banda. E, por favor, se inscreva no meu canal e me siga nas minhas redes sociais. E até o próximo vídeo. I push my fingers in two.